olá pessoal sejam bem vindos ao nosso canal de chácaras à venda aqui é o Nil nós estamos na cidade de boca ilva do sul no Paraná e uma tarde de segunda-feira nublado muita chuva no Paraná gente e as estradas estão bem ruins devido a vários dias aí de chuva até a gente postou vários shortzinhos aqui bem curto vídeos curto mostrando nosso trajeto para chegar até aqui vários rios na estrada e ainda que já estão baixando nós estamos a 23 22 quilômetros mais ou menos do centro da cidade por esse caminho aqui esta rota chegamos aqui com um carro baixo a estrada em si ela é boa e bem ensaibrado não encalhe até aqui mas devido a fortes chuvas aí nos rios e boca ilva é rico em rio demais né então vários pontos de alagamento é então acabou aí que estragando a estrada em alguns lugares nós vamos deixar o carro aqui porque como pode ver estou com carro baixo e aqui é uma entrada que vai para chacra então a gente não sabe como que está o acesso aqui não conhecemos o acesso e como a patroa também passou a poucos dias aqui ficou bem ruim a estrada muito é falta saiba né olha aí tá no barro então a gente não vai arriscar em calhar aqui para dentro não voltando a chover agora aqui em boca ilva muita chuva mesmo gente a represa capivaria onde a gente vai é vamos apresentar uma chaca de seis mil e metros quadrados eu acredito que a gente está a um quilômetro dela então a gente vai andar um pouco aí mas temos que deixar o carro ali por segurança já deixe seu like deixe seu comentário de onde você está assistindo estamos aí batendo quase 20 mil inscritos aqui no nosso canal olha aí tem bastante atolador aqui na estrada a gente agradece a todos que se inscreve todos que comentam ajudam bastante o nosso canal a crescer agradecemos também aqueles que vem é através do canal aí fazer visitas nas chacras todos sempre tratam a gente com muito respeito muito carinho então a gente está aqui em um dia de chuva para caramba para filmar mais uma propriedade para mostrar para vocês a patroa passou deu uma uma limpada na estrada mas falta fazer o o saibro né falta por um saibro aí para para firmar bem a estrada e a gente poder vir aí com carro baixo e se não fica muito complicado aonde nós estamos aqui é uma descida e a dificuldade aqui na represa ela é assim é bastante árvore em cima da estrada então a estrada também não seca bem ela vai estar sempre úmida então tem que ter o saibro nós conversamos com a malucação aqui em cima da outra pessoa e não seca bem é tão maravilhoso é muito mais fácil com o saibro aí e não seca bem nós conversamos com o secretário de obra de Bocaívo do Sul foi nos passado que assim que melhora o tempo essa estrada aqui vai ser melhorada então a gente fica não aguarda aí que eles retornem aqui para arrumar olha aí não tem condições de passar aqui mesmo desce o barro lá daquela subida e também lá do outro lado não tem condições de passar de carro aqui olha o riozinho aqui o que a gente faz para a gente poder visitar a chácara é com o cliente nós temos lá embaixo na outra rua um amigo lá na ponta da represa que tem um barquinho e a chácara dele fica bem de frente com essa chácara que a gente vai então ele dá uma carona para a gente lá de barco e a gente pode conhecer a chácara pela água e aí Vamos lá. 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 Tem alguns bois aí, cavalo. Então é normal eles colocarem uma porteira para o animal não fugir. Esse aqui está um sabão de liso gente, olha aí a agulha correndo. Hoje de manhã deu uma pausa na chuva e a gente já se programou para vir aqui, porque os próximos dias são chuva também. Então a gente tem que vir com a chuva mesmo, não tem que fazer não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A chácara que a gente vai é a última chácara da rua, o acesso exclusivo para água, para represa. É um lugar bonito gente, apesar de estar nublado, tempo fechado. É bonito aqui. É bonito aqui o lugar. Tem vista lá para serras lá, se tivesse limpo dava para ver bem. E lá está a represa. Olha, para lá que nós vamos. Está escura a represa hoje. Está escura a represa hoje. Está escura a represa hoje. Vamos lá. Eu acho que vai dar aí uns 15 minutos de caminhada até a porteira. Ali é a casa do vizinho, é o único vizinho aqui da rua. Essa é uma rua de servidão, ela não pode ser fechada. Aqui nessa mata tem uma cachoeira, que também tem umas minas de água ali, que é onde vai a água lá para casa, lá para a caixa da água da chácara. Olha só que tranquilidade no lugar desse, não tem barulho de nada. Uma cachoeira no lado, uns boizinhos, umas galinhas. Bem no final de rua aqui, uma tranquilidade, gente. Como sempre comentam aqui no canal, que se morassem em uma chaca dessa, vivia mais de 100 anos. Sem dúvida, gente, sem dúvida. Isso aqui é sossego total. Tirar o leite de uma vaquinha. Olha, a patroa vem até aqui. A entrada, a gente vai deixar aqui, onde está aquele boizinho preto ali. Então, para cá, teria que passar a patroa ainda, que dá um, não acredito, uns 50 metros por aí, até a entrada da chácara. E ensaibrar, o que falta nessa rua é saiba. Ela tem uma largura boa para passar um carro grande, até um caminhão bem tranquilo. Olha só o tamanho dos novilhos. Olha lá a represa, gente, está amarelo. Hoje ela está boa para pegar um bagre. Bagre, carpa, aqui pega bagre, carpa, tilapia, lambari. Aqui é o portão da chácara, gente. Uma chácara de 6.000 metros quadrados. 6.640 metros quadrados. Certo. A divisa dela frente para a represa. A parte aqui, dessa lateral, ela é cercada. Ela vai na linha reta até a água. Ela, eu acredito, dá mais de 100 metros de frente para a represa. E ela sobe lá para cima, sobe um pouco e vira para lá. Olha só. Vamos lá. Então a divisa dela está mais ou menos lá, tem um palanque lá, ela vem aqui beirando a água e faz uma frente grande lá para lá, quase forma uma ilha, e ela vai encostar ali de novo a água ali na frente. Possui uma casa de alvenaria, ela é duas peças e o banheiro, construída de bloco, forro PVC. Ela está bem ali no alto. E tem uma frente, gente, excelente para a água. Olha isso. Quem gosta de pescar ou de soltar um da jet ski, ela vai embora para lá. Nós estamos bem na ponta aqui dela, em Boca Rio do Sul. Nós vamos dar umas voltas aqui na chácara, nas partes que estão limpas. Vamos ali na casa. Nós não temos a chave para olhar por dentro. Aqui embaixo tem uma churrasqueira, uma pia para lavar peixes. Lavar peixes, não, nem limpar peixes. Uma escadaria. Então, aqui é o banheiro. Aqui dentro tem duas peças, uma entrada por aqui e a outra por esta porta. Um fogão além aqui, fogão caipira. Tem mais uma pia. Tem mais uma pia. Para quem sempre pergunta se aqui é a laga ou não, aqui não, gente, a represa é controlada pela copel e ela tem o limite dela. Aqui tem mais uma pia. Ao lado da casa que tem algumas frutíferas. Eu não sei o nome disso aqui não. Se você souber, deixa aí no comentário. Está carregado. Tem pé de limão. Os pés de cana ali, no canto. Tem pé de pêssego. Tem umas caixas de abelha ali. Tem outra ali. Aqui para trás, onde está sujo, também faz parte da chácara. Porém, não foi limpado. Se limpar, fica toda essa grama aqui. Vamos ver se nós achamos outra divisa aqui. Aqui tem bastante caixa de abelha. Olha ali. Ele está carregado ali. Essa aqui virou, mas tem abelha também. Então, por segurança, a gente não vai para lá. Mas a divisa passa ao lado da água, pelo portão e sobe, gente. Sobe e depois vira assim, faz um L. E desce em direção à água lá. Vamos retornar ali embaixo. Para não atentar os bichinhos. A caixa da água está aqui. Vem água de mina. Vamos ver por aqui, se a gente acha uma divisa aqui. Vamos ver se a gente acha uma divisa aqui. Apesar de estar bastante mato aqui não. Não dá para ver nenhuma cerca. Mais um pé de limão lá no meio da mata. Gente, é mais ou menos ali. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem uma árvorezinha que é bem seca no meio da água ali. Seria aquela lá assim, ó. Deixa ver se vai aparecer aqui. É essa aqui, ó. É uma árvorezinha seca lá do outro lado da represa. Dá para ver bem ela. Seria aí uma... Daria uma ideia de onde é a divisa. Então ela faz um L. Sobe um pouco e vira lá no portão. Olha só que mundo aréu de água, gente. E essa chacrinha aqui é um dos melhores acessos. Uma das melhores chacras que a gente tem. Com acesso que não é tão caído. É dobrado aqui para o lado da represa. Que muitos que a gente tem. Ela é muito em declive. Que sossego. Então isso aqui falta só arroçar essa parte de cá. Dar uma limpada boa. Deixar só essas árvores mais grossas. Um pezinho de limão carregado. Um pezinho de limão carregado. Um pezinho de limão carregado. Então a gente conhecer um lado da chacra. A gente vai entrar para cá agora. tem um carreiro ali mais um espaço aqui que eu acredito que é uma estrada ou um espaço que o proprietário abriu para descer um jet ski ficar mais perto da água lá está a entrada olha o encadamento da mina aqui para ir lá para a caixa d'água essa água está vindo lá da cachoeira que eu mostrei lá no caminho olha lá a divisa que vai no portão vou mostrar o palanquinho aqui lá na água olha lá o palanquinho ele sobe uma linha reta vai lá na na porteira da chá então ela faz essa curva aqui de frente para a água onde estou e vai beirada aqui para que for aqui nós não vamos conseguir está muito sujo muito mato mas para quem quer pegar aí uma uma traíra um bague nesse campo é um cantinho bem calmo com certeza deve ter muito muito peixe aqui nós vamos ali no pelo outro carreiro um pé de ameixa um pé de ameixa são seis mil seiscentos e quarenta metros quadrados ela é grande e essa parte aqui deve ter uns dois mil metros aqui mais ou menos ou mais até como está bastante mato a gente não tem noção mas olha se roçar o acesso à água é muito bom gente para quem visita a chácara na represa capivari sabe o que estou falando não é conversa de vendedor a represa capivari 90% das chakras é em caída em declive declive forte lá está a cachoeira lá dentro daqui não vai dar para ver ela vamos ver se dá um zoom aqui deu para ver um pedacinho dela ela está bem cheia gente está bem cheia mesmo visto aí das chuvas que caiu na região de Bocailva Campina Grande Quatro Barras Tunas do Paraná Rio Branco do Sul e muitos rios que passam por essas cidades ela vem desaguar aqui na represa ela está bem amarela assim por causa da chuva olha aqui nós estamos no bico da ilha vamos dizer assim se fosse uma ilha bem no bico a água entrou para lá aqui no bico a água É uma chácara muito boa para quem busca um lugar para pescaria, para lazer, para tranquilidade. Mais um pé de ameixa grande aqui, outro lá. Há dois porém, duas coisas muito importantes para que se saibam, antes de vir visitar o primeiro é o acesso que a gente mostrou a situação que está, não está bom então tem que guardar a prefeitura para vir melhorar, segundo é essa parte aqui, daqui até na rua onde iniciamos o vídeo não tem a rede elétrica, então o proprietário hoje usa aquilo lá, placa solar, que dali ele só usa para os dias que vem de pescaria, não mora aqui, então ele improvisou uma placa solar para ter energia na casa, é lógico colocar mais placas solares vai ficar melhor ainda, mas por enquanto a energia que tem é da placa solar. Então são duas coisas importantes que as pessoas precisam saber antes de vir visitar, que é o acesso que não está bom e é sobre a energia da casa. como daqui do portão até naquela rua é uma distância considerável, então a copéola cobra alto o valor para trazer a rede elétrica. Uma das alternativas é a placa solar. A outra alternativa nós vamos apresentar aqui para vocês, que eu falei lá em cima que o acesso estava ruim, mas a gente poderia vir visitar a chácara, que era de barquinho aqui pela água. Então eu vou mostrar para vocês aqui por onde a gente vem. Esse é o acesso mais limpo que tem aqui para a água, falta só uma escadaria melhor aqui. Tem uns trapichos aqui, pescaria, mas tem que dar uma reformada. Isso aqui na represa pode gente, porque ela é flutuante, é flutuante daqui pode, você não pode construir nenhum tipo de deck aqui, de coisas fixas, ficaria lindo né, mas não pode. Isso gera multa aí e a copéola ela fiscaliza muito a represa do capivari. Então a gente vem assim, lá onde está o Uno lá em cima tem uma estrada que continua e essa estrada vai parar ali, bem aonde está o vizinho ali, o vizinho ele cede luz para um vizinho aqui e ele também se dispôs a ceder luz para o comprador dessa chácara. O que precisaria é levar a mangueira aí, buscando os fios de luz por dentro da água ou beirando a terra para chegar até no poço, porque até lá tem rede, então aí dividiria a luz e resolveria o problema de energia aqui na chácara. é uma saída ou colocar uma luz solar melhor aqui, as placas solares mais fortes para usar mais frequente. Então essa é a saída, o vizinho ali é gente boa demais, é um dos vizinhos mais antigos aqui da região, que propôs a ajudar o comprador. E a gente quando vem com a visita, a gente desembarca lá, desce de carro lá perto daquela caixa branca lá e embarca no barquinho, atravessa esse trajeto e vem parar aqui, exatamente nesse barranco. Tá certo? Então é possível visitar a chácara, por mais que o acesso está ruim, está difícil, é possível vir por aquela rota ali e já dar uma volta aí de barco para ver, destrutar um pouco da represa. Outra saída que as pessoas sempre que compram chácara, muito usam, que é uma ideia que a gente sempre dá, é quando tem acesso ruim, por exemplo, a chácara de Bocaiu do Sul, elas ficam vinte e poucos quilômetros da cidade, é uma boa caminhada para chegar até aqui. Então alguns que tem chácara aqui em Bocaiu do Sul, onde você vê aqui é Bocaiu, ao redor daquelas matas lá, é tudo Bocaiu. E tem vários acessos ali, escondido, por exemplo, para não dar a volta gigante por terra de carro, eles deixam o carro lá no lado da BR, lá nos pesca e paga, paga ali uma diária de R$15,00 e vende barco, gente, daqui lá, 15 minutos de barquinho, 20 minutos dependendo do motorzinho do barco, eles vêm, entram, passam o dia na chácara e vão embora também, sem precisar passar esse momento aí de uma hora, uma hora e meia de estrada de chão. E é só uma ideia que a gente dá aí para os proprietários e muitos usam esse meio, tá certo? Então a gente vai finalizando por aqui o vídeo, nós vamos recapitular, nós estamos na represa do Capivari, estamos a 23 quilômetros por aí do centro da cidade de Bocaiu, Bocaiu do Sul, aqui é o lugar denominado aqui de Patos ou Pombas, tem vários nomes aqui, Patinho de Cima, Patinho de Baixo, mas é nessa região aqui de Bocaiu do Sul, perto de Sete Porteiras, estamos em uma chácara de 6.640 metros quadrados, essa chácara possui uma escritura pública de compra e venda como parte ideal, é uma escritura boa, gente, escritura é muito boa para venda, comprar sem perigo nenhum, raro achar isso na represa, no valor de 120 mil reais, estamos anunciando hoje ela no valor de 120 mil, se você se interessou, nós não temos exclusividade na venda, tem mais gente anunciando, mais gente visitando, então por isso que nós estamos aqui num dia de chuva, fazendo todo esse esforço aí para que possa chegar aí o mais rápido possível no comprador e a gente poder agendar também o mais rápido possível, para que possa trazer vocês aqui, para conhecer ela pessoalmente e eu creio que dá uns 100 metros de frente para a água, lugar calmo, tranquilo, muito bom mesmo gente com essas duas dificuldades que eu comentei no vídeo aqui, que é o acesso e a luz, mas está fácil de resolver, o acesso a prefeitura vai arrumar, vai ajeitar, é só aguardar um pouco aí o tempo melhorar e olha aí, como você pode ver aí, está chovendo novamente, o Paraná está sendo abençoado com muita chuva, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos que assistiram, deixe seu like aí, deixe seu comentário, curta os nossos vídeos aí, assista os videozinhos, curta que a gente postou aí para você ver os perrengues para chegar até aqui, passeiamos aí por alguns pontos alagados, mas deu tudo certo, tá bom? Então até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.